Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos enxutá-lo Sabias que este chato tem o seu próprio submarino? E depois, eu sou o Aquaman para o lixo! Não sei como é que aquilo é possível Quando ele passar à frente, dispara! Oh, não! Nós não temos de resolver isto mal Temos sim! Aquilo era o sistema de navegação! Oh, que mal! Ah, Batman querido, estás a planear um dos teus salvamentos de última hora? Agora é um bom momento para os azeres! Não estou! Não estás? Eles a que estão! Sorri, Bat amigo! Tu és rápido, Batman! Tenho de o admitir! E tu perdeste o fator surpresa, Pistoleiro! Estava a contar com isso, Bat! É por isso que uso sempre isto! E eu estava a contar com isso! Foi por isso que o chamei a ele! Quem contratou o Pistoleiro para te eliminar deve estar a planear algo em grande! Mas para saber o quê, temos de saber quem! O que foi? Oh, nada! Mas é que... Tu és sempre o polícia mau! Pensei que desta vez eu pudesse ser o polícia mau! Muito bem, Pistoleiro! Precisamos de um nome! E queremos-o agora mesmo! Oh, ups! Um bocado bruto demais! Desculpa, Batman! Eu... Quero dizer! Isto não é nada comparado com o que eu te estou prestes a fazer, Pistoleiro! Se não me deres o que eu quero! Agora! O quê? É melhor teres cuidado aqui com o meu parceiro! Qualquer coisinha o pode enforcer! O super-homem! Estamos a falar da mesma pessoa! Por que não sais um minuto, Batman? Quero ter uma conversinha privada aqui com o Pistoleiro! Vamos iluminar as ideias! Desculpa! Luz a mais? Quer dizer... Isto não se compara à minha visão de calor, que iria fazer estragos à séria! Por isso, fala! Deves estar a brincar! Café! Não faças isso! Pensei que talvez quisesses café! É bom! Porquê é que me estás a mostrar os dentes? O que é isso? Vais precisar daquele café depois de eu acabar contigo! Donut? Ah! Afasta isso de mim! É veneno? É chocolate! Ah! Eu falo! Eu falo! Eu digo-te tudo! Mas tira-o daqui! Ha! Parece que o super-homem pregou um valente susto ao Pistoleiro! Quer dizer, ao Pistoleiro! Eu sei o nome dele! Também conheço o Cal! Ele é bom a tudo! Sim, sim! Também sou bom em coisas! Afinal, estamos à procura de quê? A sede da Colmeia! Estamos a ser atingidos, mas não vejo nada! Eles devem ter camuflado a operação toda! Incluindo os mísseis! Temos de nos parar! Eu levo o Justiça 2! Vocês levam os tanques! Temos tanques? Esta beleza faz tudo! Para os tanques! Meu! Acionaste o submarino! Esta coisa tem um submarino! Eu pensei que não podia ser ainda melhor! Fico aqui em cima para atrair os disparos! Estou a vê-la! O embate do submarino deve ter destruído o gerador de camuflagem! Fui atingida! Vou despunhar! Está nas tuas mãos, Batman! Um destes tem de resultar! Tenho de ajudar, Bats! Esta beleza faz tudo! Eu disse-te que esta beleza faz... Tudo! Na hora certa! Estou pronto para o turno de vigilância e ansioso por começar! Isso mesmo! O Homem Borracha está ao serviço! Boa noite, Bats! Boa noite, Era Venenosa! Era Venenosa! Deveias estar presa na tua célula! Houve uma mudança de planos, Homem Elástico! Homem Elástico? Eu sou o Homem Borracha! Um Homem Elástico seria ridículo! O Batman, o meu criado sem cérebro, não só me libertou, como se ofereceu gentilmente para me levar para a cidade! Isso não soa nada ao Batman! Os meus novos esportes que controlam a mente ajudaram a convencê-lo! Como farão contigo? Oh, não, não vão! Eu tenho alergias! Estás numa ilha! Não há forma de fugir! Olha outra vez, cabeça de borracha! Eu que pensava que as algas só serviam para o sushi! Parece que nós estamos a ser seguidos, meu querido! Trata de um! Lamento, Batman! Mas parece que desta vez tu falhaste! Eu trato desta pequena chatice, morceguinho! Agora sei como se sente uma peça de sushi! Últimas palavras, Elástico? Sim! Estás na minha mira! A água deixou-te o cabelo murcho e sem vida! Acho que o estilo molhado te fica bem! Aqui as pedras não são de gelo, Sr. Frio! Isso foi uma piada, Batman! Há anos que não voam um espetáculo de comédia! E ainda dizem que o Everest é difícil! Cuidado! Sabes, um casaco não te mantém quente quando tu és o casaco! Não te preocupes, Bats! Eu trato disto! É fácil e frio! É melhor encostares, amigo! Estás na lista dos mal-computados! 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 Abalancha! Estás na lista dos mal-computados! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri